J. James, áudio e vídeo J. 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 J E o vaqueiro roça, solta o pano na bota, encaixa essa na guela As minas tudo doida, prepara que ela libera Piseu no paredão, já disse que era só A mina é o rarujão, o original Caixa essa na guela, as minas tudo doida, prepara que ela Alô, vaqueiro fita, vaqueiro fita, comi Amigo Luizinho Camelão, compra e venda de matos O moral do caçã tá comigo Falei Luizinho Camelão, compra e venda de matos Esse é o moral que tá comigo Jala Jota Jamis, áudio e vídeo Olha a moral, suma-las Equipe Batata no Cone E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, só de paredão e a bebê sentar com o chefe Vem cair no desfateiro, hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, só de paredão e a bebê sentar com o chefe Fala Fernando do Fraga, Mercadori E hoje a parra é sem limite, tem viroide, tem uís Na bota é pra gerar, o paredão no calo, morena, som e cavalo Não quero nem saber que eu vou me desvantelar E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, só de paredão e a bebê sentar com o chefe E vem cair no desfateiro, hoje a noite é nossa e hoje a noite é nossa E vem dançar o meu piseiro, só de paredão e a bebê sentar com o chefe E vem cair no desfateiro, a meta é soma e que hoje a parra é sem limite, tem uís Na bota é pra gerar, o paredão no calo, morena, som e cavalo Não quero nem saber que eu vou me desvantelar As gatinhas do maribona no controle, no controle Chama, chama Amigo Leonardo, orando o passão, aquele abraço, vamos juntos Vai Bota mais uma no piseiro do gostinho J. Jamis, áudio e vídeo 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 Cê vai ligar pedindo amor, cê sabe que cê tem Se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Vou na hora que desligar, sorrindo eu, porque sou seu de Marguerite Tu balançar no rádio, chama, 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 chama É o baqueiro, o geminho, o supercadrinho Cadê ele, faz esse apurreio, tá? O original Vai Negra, eu vi que tá faltando no meu celular A cara branca dá vontade de ligar Mais orgulho não deixa, vou tentar Seguir minha vida eu vou recomeçar Outra partida eu vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo e só deixou minha viola Ela chora E chora pra você essa malda Se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Uma ano é cê vai ligar pedindo amor, cê sabe que cê tem Se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Vou na hora que desligar, sorrindo eu, porque sou seu de Marguerite Se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Vou na hora que desligar, sorrindo eu, ó Se alguém me perguntar como é que eu tô, eu vou dizer que eu tô bem Vou na hora que desligar, sorrindo eu, porque sou seu de Marguerite Chama no piseiro Baqueiro, Loro, Carmelo, Valorim, Mercadrim Jota Jamis, áudio e vídeo Jota Jamis, áudio e vídeo E o barco tá louco, mas na vinheta é verde O grave tá torando, é pisando o correio E quem fica parado, quando a bota pressão A opra mala, mexe bala, que é só de paredo Jota já tá furando, a bota vira tá Sai, vem ver que eu tô sempre na roca, é barbara O meu som é pesado, e nós mota a pressão Aumenta o som do palidão O LP, o pega a louca O L.P., o pega a louca O L.P., o furo, o sobe, o jac, o fumo O L.P., o furo, o sobe, o jac, o fumo O L.P., o furo, o sobe, o jac, o fumo Chama no bala, chama no bala Chama no bala, chama no bala O L.P., o furo, o sobe, o jac, o fumo O L.P., o fumo, o fumo, o fumo, o fumo E o baile tá louca